Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado nessa quarta-feira. Ibovespa ficou próximo ao 0x0 na região do suporte, pressionado, mas com um viés pelo menos positivo. As bolsas americanas evoluíram, iniciaram ali, ou pelo menos se afastaram um pouco a mínima de ontem, as Treasuries recuaram, então pode ser uma sinalização de uma possível recuperação à frente. Por aqui ainda não deu muitos sinais, o fato foi somente que segurou no suporte e fechou no 0x0. Alguns índices até conseguiram uma reação boa, e é isso que eu quero destacar aqui no Giro do Mercado. Começando com as Treasuries, que depois de bater aqui mais de quase 4,90, elas começaram a ceder um pouquinho, mas é muito cedo dizer que a máxima já foi atingida, ainda não. Mas hoje deu um recuo à Treasuries. Falando de bolsa americana, falando de S&P, o que a gente percebeu hoje foi um movimento, pelo menos numa tentativa de recuperação. Sobre o olhar em Tradei, para iniciar esse movimento de repique, precisa passar a máxima desta terça-feira, por volta aqui desses 4.280. Então, a partir de amanhã, o ponto importante que a gente vai precisar acompanhar é passar a ultrapassagem dessa máxima. Quando a gente olha no índice Nasdaq, também. Então, retoma aqui, respeita o suporte, fecha a próxima da máxima, cria essa expectativa de recuperação. Quando a gente olha o índice Small Caps, o índice Small Caps lá nos Estados Unidos, representado por esse ETF aqui, o Russell 2000, o que a gente vê foi um respeito ao suporte e fechamento de 0 a 0, que coincide aqui com um candle de uma possível reversão, um candle de indefinição, numa região de suporte. Repara que as Small Caps lá fora vêm sofrendo bastante, está difícil o movimento de recuperação e está bem acentuado esse movimento de baixa. E para o Ibovespa, o que a gente viu no pregão do Ibovespa hoje? O Ibovespa fechando próximo ao 0 a 0, respeitou aqui essa região dos 113 mil pontos, então não ensaiou aqui um movimento de alta, de recuperação, muito impactado hoje por forte queda na Petrobras e na Vale, então essas duas companhias aí acabaram impactando e quando a gente joga isso para os demais setores, nós vamos perceber aqui que até teve uma certa recuperação. Então o Small Caps conseguiu evoluir um pouquinho mais, fechou positivo, respeitou o suporte, se afasta um pouquinho, mas ainda muito longe de dizer que já está num repique, né? O Intradei aqui ainda está numa formação, existe a possibilidade, claro, nos próximos dias de voltar a cair. Então o fato hoje, a leitura hoje do mercado, começando aqui com os Small Caps, foi uma leitura de que ganhou, se afastou um pouquinho do suporte, mas não o suficiente para engatar o movimento de recuperação, tá? Índice industrial também da mesma forma, respeitou o suporte, índice de materiais, como eu já falei, foi impactado hoje no pregão, índice de energia parecido com o Ibovespa, fechou no 0 a 0, deixando um quinto de definição, índice de consumo em saia, pelo menos aqui uma, pelo menos recuperou boa parte da queda de ontem, índice imobiliário também recuperou boa parte da queda de ontem, e o índice financeiro, esse foi o único que conseguiu ultrapassar a máxima de ontem. Então esse já está mais perto, até do movimento de recuperação, vamos dizer, quem sabe até passar da tendência, sair da tendência de baixa, se conseguir passar esses 11.460. Mas de certa forma, o mercado que a gente vem acompanhando no mercado mesmo, é essa evolução em linha, né, aqui no Brasil, em linha com os mercados americanos, então a expectativa é se amanhã os mercados americanos continuarem essa recuperação, né, porque a gente viu hoje, é sempre fechando com 0,80, as chances do mercado aqui do Ibovespa começar uma recuperação são altas.